O deputado federal Geninho Zuliani esteve em Barretos e anunciou o lançamento da frente parlamentar mista dos consórcios públicos que ocorrerá em 25 de setembro em Brasília. Segundo o deputado federal que é coordenador da frente parlamentar mista dos consórcios públicos, a ação destas organizações deixa o município cada vez mais forte e o pacto federativo cada vez mais igualitário. O que vai facilitar muito a vida dos prefeitos, são 10, 20, 30 municípios que se agrupam, conseguem comprar mais barato, conseguem ter soluções de resíduos sólidos, saneamento de uma forma muito mais barata e dinâmica que o município sozinho não consegue. Isso serve para educação, para saúde, saneamento, para resíduos, para todos os grandes problemas que os municípios enfrentam. Então para mim está sendo um prazer presidir essa frente lá em Brasília e incentivar cada vez mais os municípios a se agruparem em forma de consórcio para melhorar a vida das pessoas. O secretário executivo do Codevar, o barretense Vitor Borges, analisou a criação da frente parlamentar mista dos consórcios públicos e os benefícios que ela trará para todos os municípios brasileiros. Começamos com essa ideia aqui na região de Barretos, unir os municípios para eles ficarem fortes e conseguirem mais recursos, mais emendas, comprar medicamentos mais baratos, ajudar a população. E essa ideia chegou até Brasília, o Geninho abraçou a causa, nós do outro lado organizamos os consórcios, 200 consórcios em todo o Brasil, 2 mil municípios e vários deputados agora estão engajados nessa frente. O Congresso Nacional terá mais de 200 parlamentares apoiando a causa dos consórcios. Quanto mais nós nos unimos, mais ficaremos fortes para enfrentar as crises, para conseguir oportunidades e quem ganha são os municípios, principalmente as cidades pequenas, Eliana, porque elas se fortalecem. Nós falamos mais em torno de 10, 15, 20 mil habitantes, quando se unem falamos em torno de um milhão de pessoas. Então isso é muito importante, esse eco chegou até Brasília e nós ficamos muito satisfeitos porque trabalhamos em favor da comunidade e essa é uma grande vitória. O deputado federal Geninho Zuliani é também o relator do projeto de lei que discute um novo marco legal para o saneamento básico no Brasil. Hoje 100 milhões de brasileiros sem esgotratado, 35 milhões de brasileiros sem água potável em casa e morre 15 crianças por dia por falta de saneamento básico. Porque a iniciativa privada nunca entrou no setor praticamente, é um setor monopolizado pelas estatais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, delegou a mim a relatoria do marco do saneamento, que devo entregar agora até a segunda quinzena de outubro, que será uma nova lei que abrirá o mercado do saneamento, como foi aberta a energia elétrica, como foi aberta as telecomunicações. E hoje todo mundo tem energia na porta de casa, todo mundo tem acesso ao celular no Brasil todo e poucos têm acesso ao saneamento. Então vamos fazer a mesma coisa que o saneamento, que é uma vergonha para todo o Brasil. Então é um trabalho legislativo árduo em Brasília também, além de todo o trabalho regional.